Fala pessoal, tudo beleza aí com vocês? Então, vou mostrar aqui como se monta um dashboard básico no Microsoft Power BI. A gente vai utilizar aqui os dados do ISP, que é o Instituto de Segurança Pública, e a gente vai fazer o download aqui dessa base de dados, que é séries históricas por município desde janeiro de 2014. Eu já fiz aqui o download, então vou fazer aqui só a carga, que é em formato CSV, vou selecionar aqui a base de dados. Aqui o encode vai ser o europeu ocidental mesmo, porque os dados estão certinhos, né? Geralmente o pessoal usa esse encode aqui, que é um encode UTF-8, mas a gente vai usar esse europeu ocidental mesmo, porque tá tudo direitinho. Então, a gente vai clicar aqui em editar, a gente vai fazer umas modificações. A primeira modificação é transformar essa coluna aqui em texto, porque isso aqui são os códigos, né? De cada um dos registros. Então, como a gente não vai utilizar nenhum tipo de cálculo com ele, então a gente vai colocar em formato texto. Aqui também, um ano, a gente vai colocar em formato texto, que ele vai ser utilizado como um eixo, não como modo de cálculo. Um mês eu vou deixar como número inteiro, porque a gente vai utilizar ele na classificação dos meses, né? Eu vou mostrar isso mais pra frente, né? E os demais vão ficar com esses mesmos formatos aí, que tá tudo certinho. Porque tem tal, mas a gente não vai fazer nenhuma outra coisa mais complexa. Fechar e aplicar. A gente vai começar aqui, criando os filtros. O primeiro filtro é o filtro do município. Seleciona o colômbio do município. Já vou fazer a mudança aqui do nome, né? Vou colocar como município. E vou selecionar aqui pra colocar como um filtro suspenso. Eu clico aqui e consigo ver o que tá aqui dentro. E eu vou criar outro filtro aqui. Prano, município lá. Já renomei aqui, 4 anos. E coloco ele como menu suspenso. Mais um outro. Referente ao mês. Você vê que se a gente selecionar o mês, vai dar um mês em formato de número. Só que eu quero bem-vindo. Formato de janeiro, fevereiro, março. Então a gente vai fazer a modificação aqui, botão direito. Novo grupo. e vou agrupando e selecionar o nomeando. Primeiro, a gente referente a janeiro. Dois, janeiro. Três, março. E assim por diante. Tchau. 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 Feito com isso, dou um OK. Você vai ver que vai aparecer aqui como se fosse uma nova coluna. E a gente vai substituir aqui o mês por o mês de grupos. Só que vocês vão perceber que aqui não está ordenado da maneira correta. A gente não classificou corretamente. Então a gente vai selecionar aqui. Vai vir modelagem, classificar por coluna e selecionar um mês. Aí vocês vão perceber que agora ficou direitinho como a gente queria. A gente só vai fazer algo desse aqui. E agora a gente já tem um município, um ano e um mês. Agora a gente vai criar um gráfico. Clicando aqui. gráfico de coluna posterizado. Vai colocar no eixo o ano. E no valor total de furtos, total de luz. Aqui vocês percebem que está sendo calculada a soma e é isso que a gente quer trazer. Total de luz e total de furtos. Então é isso aqui mesmo. soma. Aqui fica a critério de vocês. Eu costumo remover o eixo y e inserir o rótulo de dados dentro do gráfico. Utilizando aqui o rótulo de dados. A posição e a extremidade interna e o tipo de unidade eu costumo colocar em 1 e habilita aqui a milhagem aqui em cima a modelagem separador de milhagem e atribua aqui a inserir o idade que a gente quer trazer. Então, feito isso, passamos a modificação aqui no título. o botão barra mesmo que a gente pode fazer um drill down e utilizar e conseguir ver por mim também. Vou mostrar isso também um pouco mais pra frente. Então, feitas as modificações aqui. a gente tem o ano a total de roubos e vou modificar aqui pra vocês já entenderam mais ou menos como que funciona. Isso aqui é referente a isso. Então, a gente tem total de roubos e total de furtos. A gente vai criar mais uma outra pra fazer muito o gráfico. E aqui eu vou trazer de novo o wait1 e vou trazer aqui alguns tipos de roubos. Roubos de carga, alguém corretivo e roubos comércio. Vou modificar, vou tirar o switch e inserir o outro de dados. cadarinho. Posição de extremidade interna. Vou atribuir aqui separado de milhares. Pra ficar direitinho. Vou espalhar aqui pra poder aparecer. e tá aqui como principais roubos. Só que a gente dá um exemplo aqui. vou tirar só um o update só pra gente conseguir a unidade claramente aqui. a gente vai colocar mais uma outra as outras informações aqui. Então a gente feita os gráficos. Total de roubos e furtos e principais a gente vai colocar alguns destaques aqui. fazer um cartão. Vou colocar aqui roubo de carga. A gente pode até em vez clicar aqui e já dar um ctrl-c e ctrl-v que ele vem em formato do outro. A gente só substituir aqui e não botou o ctrl-c e trazemos pra cá. Trazemos então a gente vai botar aqui a carga que foi e o comércio vai botar aqui a unicídio do outro. Seleci umas três aqui umas quatro. Vai fazer uma modificação única sem ter que clicar em um por um. Coloco uma cor branca porque eu vou colocar o fundo aqui na tela de fundo. Volto a ver se ele colocar branco. A unidade de fundo. Você vê que tem alguns aqui que tem que ativar a unidade então a unidade vai pegar a unidade a hora atrasante e o vestígio do luxo. O que é isso que eu vou colocar aqui a unidade a unidade e aqui a gente vai começar a colocar de um jeito mais apresentado. Vou colocar umas imagens para ilustrar a unidade doloso aqui aqui lado de cá vou colocar um desenho e vou um pouco mais. vou fazer algumas modificações de possibilidades vou colocar o som vou colocar aqui azul azul aqui então vou alcançar mais uma imagem aqui aqui eu vou colocar e a unidade e 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 Então agora a gente pode selecionar, só fazer aqui uma última explicação que é referente aqui ao filtro. A gente vem aqui nesse pincelzinho, controle de seleção e coloca selecionar tudo, que aí a abelha tem mais uma opção aqui, que você pode selecionar tudo de uma vez em vez de ter que clicar um por um. Então a gente vai fazer isso aí com os outros. E agora a gente consegue ver cada município a sua informação. Aí aqui, entrando na parte do drill down, é caso a gente queira ver. Eu quero ver no ano de 2014 só que por mês. Então aqui no gra, na parte do eixo, a gente deve colocar ano, mais o mês aqui embaixo. A mesma coisa para esse aqui. Embaixo do ano, coloca o mês. E agora a gente pode utilizar aqui essa opção, que é a opção do drill down. que você desce ao nível de mês, sai de ano, desce ao nível de mês e consegue ver os indicadores mensais dentro desse ano de 2014. E agora a gente pode utilizar aqui, que é a opção do drill down. Aqui também se você quiser selecionar mais de um, você tem que habilitar aqui. Para isso aí, você tem que ter uma opção do drill down. Vamos lá. Vamos lá. Você pode ver por ano ou por mês aqui fazendo o drilldown. Que é bem interessante. Espero que você tenha gostado. Vou mostrar aqui para vocês só um dashboard mais avançado para vocês verem. Aqui foi um menu que eu fiz, onde dá para acessar as informações por tipo de ocorrência através de um único filtro. Essa aqui já é uma coisa um pouco mais avançada. Mas só para mostrar para vocês como o Power BI tem diversas funcionalidades muito boas e ajudam muito a gente na hora de analisar. Então pessoal, é isso aí. Agradeço a atenção e um grande abraço. Obrigado.